Gente, eu não posso deixar de dizer, não quero que o tema se torne redundante, não quero que o tema se torne enfadunho, mas nós estamos completando 30 dias, 30 dias, a menos 10 graus centígrados do cerco à população armênia de Artsakh, Nagorno-Karabakh. 30 dias de cerco com a comunidade internacional absolutamente inerte, exceto comunicados bonitinhos para lá e para cá, exceto pequenos lotes e cargas comandados pela Cruz Vermelha que ingressam no território, a escassez total de remédios, de alimentos, de medicamentos, a impossibilidade de transferir doentes, exceto raríssimos casos também capitaneados pela Cruz Vermelha, a comunidade internacional está inerte. 30 dias de cerco à população armênia de Nagorno-Karabakh. A mídia brasileira não fala nada sobre isso, nada. A mídia mainstream não deu uma palavra, exceto por esse canal, a sociedade brasileira desconhece esse fato. A mídia brasileira está calada, assim como estão caladas outras grandes mídias. Elijo Alvar, grande abraço para você, feliz 2023 e obrigado pelo superchat também. Obrigado, Jorge Oliveira. Nós estamos falando de 30 dias, a temperatura de menos 10 graus, a energia intermitente, a energia elétrica hoje, em mais de uma oportunidade, falhou. O gás intermitente, muitas vezes sujeito a sabotagens, a um abre e fecha, que é uma operação psicológica. As aulas foram suspensas nas escolas, porque as crianças, mesmo nos jardins de infância, e as crianças em idade pré-escolar não têm equipamento, não têm aquecimento, não têm alimento para frequentarem as aulas. E a comunidade internacional é absolutamente calada. Quero dizer que nesses 30 dias nasceram pelo menos 130 crianças em Nagorno-Carabá, muitas delas sem condições, inclusive de, se precisassem, terem a possibilidade, a disponibilidade de uma incubadora neonatal. Há pacientes com câncer, cujo tratamento quimioterápico foi suspenso. E hoje o ditador do Azerbaijão fez um pronunciamento ameaçando a Armênia e a República de Artsakh, dizendo que a qualquer momento poderia atacá-los e que comunicados internacionais que são, para ele, segundo ele, pedaços de papel escritos, não o inibiriam, porque ele disse que tem apoios que o facilitam a possibilidade de conseguir o que quiser. Ele disse que se os armênios não quiserem a nossa paz, entre aspas, imposto que seja uma rendição, nós os atacaremos. isso em pleno ano de 2023, no século XXI, e a comunidade internacional calada. Eu tenho uma notícia para vocês, os detalhes ainda não, mas eu tenho uma notícia para vocês, que muito provavelmente no próximo sábado haverá uma campanha, nos modos aí de um fone tom, alguma coisa nesse sentido, para que a sociedade brasileira, na medida do possível, e na medida do que esteja disposta a fazê-lo, ajude financeiramente, para que, por intermédio, infelizmente até aqui é uma possibilidade bastante restrita, mas para que medicamentos e alimentos essenciais possam chegar pela Cruz Vermelha. Nós estamos verificando uma série de situações aí, inclusive logísticas e operacionais, porque a grande demanda seria pela abertura do aeroporto, o aeroporto está pronto, pode receber aviões até de médio porte, mas esse aeroporto não pode ser operado em função das ameaças de destruição que a ditadura do Azerbaijão faz em relação a qualquer voo, inclusive de caráter humanitário. Então, o que eu tenho para dizer para vocês a todo o tempo, então, de maneira bastante clara, Augustinho, frequente meu Twitter e veja minhas opiniões a respeito disso antes de especular. Um grande abraço a você. eu quero dizer para vocês que no sábado nós teremos muito provavelmente um fonetom para todos aqueles que estejam dispostos a colaborar aqui no Brasil façam esse tipo de doação. E continuamos conclamando a comunidade internacional, continuamos conclamando a Rússia, os Estados Unidos, a França, os membros do Grupo de Minsk, os países e as entidades dispostas, inclusive multilaterais, a cumprir com o que está na agenda aí das convenções internacionais que foram assinadas, que foram inclusive recebidas pelas constituições dos países que são signatários, que leve um voo humanitário para que as pessoas não morram de fome e de frio. O Omar Katip, que está aqui conosco, isso aqui é um crime asqueroso. Só quem já experimentou sabe que é uma temperatura de menos 10 graus centígrados. Imagina, Omar, 10 graus centígrados passando fome. Imagine, todos vocês que estão aqui conosco, 1.144 pessoas nas cinco plataformas que nós falamos nesse momento, o que é, na realidade, você passar frio, não ter aquecimento, não ter possibilidade de se alimentar, não ter possibilidade, inclusive, de adquirir um analgésico, porque os analgésicos que estavam, vamos dizer assim, ainda disponíveis, estavam sendo vendidos por unidade. Tá? Digital Média, um grande abraço para você, muito obrigado pela sensibilidade, pelo reconhecimento da questão da causa armênea. A mídia que silencia também comete crime. A mídia que silencia também comete crime. Boa noite, Antônio Zé Barbosa. Porque, muita gente vem aqui no chat e diz assim, Ora, mas e a Ucrânia? Você não fala nada. A Ucrânia tem fronteiras abertas com muitos países da Europa. A Ucrânia recebe apoio da mídia, da OTAN, da União Europeia, dos Estados Unidos, das organizações multilaterais. E a Armênia não recebe apoio, não recebe respaldo, não recebe publicidade. A população de Nagorno-Karabá, a população da República de Atsar está abandonada. Então, concordo com o Walter Afonso, que diz aqui, quem deixa de fazer é cúmplice. O silêncio dos bons acaba impelindo os maus a agirem de maneira mais efetiva. Carlos Eduardo diz aqui, em curso, que está fazendo menos 15, um frio, coitado das vítimas da guerra. Infantaria paraquedista, boa noite, bem-vindo. Paulo Henrique, boa noite, sempre bem-vindo. Patrícia Mel, da mesma forma. Quem pode ajudar essas pessoas? Nós podemos fazer o que estiver ao nosso alcance, na realidade, mas a partir da instituição desse fonetom aqui no Brasil, eu espero que a gente consiga arrecadar alguma coisa. O problema não é arrecadar grandes somas de dinheiro, mas arrecadar, pelo menos, um dinheiro. A questão não é essa, mas é arrecadar, pelo menos, um dinheiro que seja suficiente para levar, simbolicamente, nossa solidariedade, um pouco de remédio, de conforto, de comida para esse povo. Então, no sábado, esse fonetom deve estar disponível. Eu divulgarei no Twitter, divulgarei no Telegram, divulgarei aqui no canal, agradeço a todos que estão participando da divulgação, já paralelamente, não é? E digo que nós estamos muito empenhados em fazer o que for possível, o que for possível. Leonardo Amaro, seja bem-vindo, mais uma vez, obrigado ao Ricardo Monteiro, que comenta aqui sobre a operação em Barmúti, há muita informação chegando a respeito da operação do Wagner em Barmúti também. Obrigado.